Comemora a Nação Brunegra. Olha essa foto. Sabe o que significa isso? Bruno Henrique na transição do campo para voltar a treinar. É isso, pô. Sabe o que quer dizer isso? Ele já está recuperado clinicamente. Aí vai a transição para o campo. Agora já vai começar treinos leves, treinos com bola, com a fisioterapia. Para depois, paz física e voltar. Ele deve voltar no dia 3. Libertadores contra o Olímpia. Eu fiz esse vídeo. Esse vídeo me bombou. Deu quase 400 mil visualizações. Eu fui o primeiro a trazer essa informação aqui na plataforma. Que ele voltaria no dia 3 contra o Olímpia. Para Libertadores no Maracanã. Seria a volta do Bruno Henrique. E está dando certo. Ele já está na transição para o campo. É bom. Como é bom. Ainda mais o BH. O Cebolinha não jogando nada. É muito bom ver o Bruno Henrique nessa transição. Bota aqui seu like. Compartilha o vídeo. Que isso é informação boa demais para nós flamenguistas. Bruno Henrique. Nosso The Flash voltando. E Cebolinha nunca mais entra com ele na opção do lado esquerdo. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.